Na mesa do quarto, algumas das premiações de uma paixão que começou aos 6 anos de idade e que trouxe reconhecimentos e sonhos. Manuel Júnior prefere ter os troféus sempre por perto, para lembrar como entrou no kart e as curvas que já conseguiu ultrapassar. Eu tinha 6 anos quando meu pai comprou um kart. Aí ele me levou para andar e eu gostei. Aí a gente foi treinando, treinando, até que na minha primeira corrida eu ganhei. Deus me deu essa graça de ter um filho que gostasse e tocasse bem, como ele toca bem. Das 10 premiações que o Manuel Júnior já recebeu, existe uma que ele gosta mais, a mais importante. Esse daqui eu fui entregado por Tony Canaã. E por isso que esse daqui é o meu troféu mais favorito. E as conquistas não param por aí. O último troféu conquistado foi na Copa São Paulo Light de kart este mês. Manuel chegou a liderar a bateria, mas finalizou a disputa na terceira posição. O troféu já está à mostra. E o outro troféu já está à mostra.